Oi gente, a dica de hoje é que no Carrefour encontrei refrigerador Electrolux de 371 litros que custava R$ 3.599, hoje com desconto sai por R$ 2.698, mais de R$ 900 de desconto pessoal e ele é a Frost Free que não precisa descongelar. Siga o canal Routinha de Tudo um pouco para mais dicas, se não for inscrito inscreva-se, se gostar deixa aí a sua curtida e uma dica para o próximo gente, tem a Consul também e olha só pessoal, variedades de descontos e olha meus amores R$ 2.798, também é Frost Free. Obrigada e até o próximo.